Os melhores métodos até agora publicados sobre a bateria estão, na sua maioria, escritos em língua inglesa. Por isso, vou manter para designar a mão direita a letra R, que quer dizer right, e para designar a mão esquerda a letra L, que quer dizer left. Isto vai-vos facilitar, porque, em hipotética consulta dos livros que referi, vocês não vão ter dificuldades de adaptação. Vou iniciar os rudimentos, começando, obviamente, pelo mais simples, mas, antes, quero-vos falar alguma coisa sobre a posição das mãos. A posição normal, que é o que, normalmente, quem segura nas baquetas pela primeira vez é assim, e a posição tradicional. A posição normal também é denominada posição germânica, e esta posição é a posição tradicional, é a posição militar ou a posição clássica. A baqueta deve ser segurada, se vocês dividirem a baqueta em três partes iguais, deve ser segurada neste ponto, para ambas as mãos, se eu tocarem na posição normal ou germânica. nesta posição, para ambas as mãos. Na posição clássica, exatamente, se dividirem a baqueta em três partes iguais, procurem colocá-la neste ponto. Assim e assim. E mexer mais e sempre as mãos, em vez do braço e do antebraço. Vamos começar pelo Single Stroke Roll. O Single Stroke Roll é uma batida em cada mão. Digamos que, traduzido para português, é um rolamento de batida simples. Eu vou adotar também para designar os rudimentos a língua inglesa, porque realmente os pioneiros no desenvolvimento destes exercícios eram ingleses ou americanos, logo falavam inglês também, e por conseguinte, alguns nomes são de muito difícil tradução. Vou passar, seguidamente, ao Single Stroke Four, ou seja, quatro batidas. agora, Single Stroke Seven. Agora, seguidamente, a Paradiddle simples. O que é a Paradiddle? A Paradiddle é uma combinação de batidas duplas e simples com o ácar das mãos. Vou iniciar. Seguidamente, vou fazer doble Paradiddle, ou seja, a Paradiddle dupla. A Paradiddle, Diddle, simples. Paradiddle, Diddle, excuso tentar traduzir. Também é, no fim de contas, uma combinação de batidas duplas e simples. Seguidamente, vamos falar das apogiaturas. A apogiatura é uma nota que se dá imediatamente antes da nota principal. Suponhamos que a nota principal é esta. O que é uma apogiatura é isto. em inglês chama-se flam. Uma apogiatura com acento é tocada desta forma. Há uma apogiatura com o nome de flam tap que é tocado assim. Flam para a Diddle. Portanto, uma apogiatura para a Paradiddle. Seguidamente, vou-vos falar da apogiatura dupla, ou seja, duas batidas imediatamente antes da nota principal. Vou exemplificar. O drag tap, que é uma apogiatura que tem esta designação, tap, simples, é tocado desta forma. A LINDA Música